A Interpretação dos Sonhos Obra de Sigmund Freud Capítulo 5 O Material e as Fontes dos Sonhos Quando a análise do sonho da injeção de Irmanus mostrou que um sonho poderia ser a realização de um desejo, nosso interesse foi a princípio inteiramente absorvido pela questão de saber se teríamos chegado a uma característica universal dos sonhos e sufocamos temporariamente nossa curiosidade sobre quaisquer outros problemas científicos que pudessem surgir durante o trabalho de interpretação. Tendo seguido um caminho até o fim, podemos agora voltar sobre nossos passos e escolher outro ponto de partida para nossas incursões através dos problemas da vida onírica. Por ora, podemos deixar de lado o tópico da realização de desejos, embora ainda estejamos longe de tê-lo esgotado. Agora que a aplicação de nosso método para a interpretação dos sonhos nos permite descobrir neles um conteúdo latente, que é muito mais significativo do que seu conteúdo manifesto, surge de imediato a tarefa preemente de reexaminar um por um dos vários problemas levantados pelos sonhos, para ver se não estaremos agora em condições que pareciam inabordáveis enquanto só tínhamos conhecimento do conteúdo manifesto. No primeiro capítulo, apresentei um relato pormenorizado dos pontos de vista das autoridades sobre a relação dos sonhos com a vida de vigília e a sessão A sobre a origem do material dos sonhos sessão 100. Sem dúvida, meus leitores se recordarão também das três características da memória nos sonhos sessão B, tão frequentemente comentadas, porém nunca explicadas. 1. Os sonhos mostram uma clara preferência pelas impressões dos dias imediatamente anteriores. C. F. Robert, Strumpel, Edebrandt e Alavon e Veidt. 2. Fazem sua escolha com base em diferentes princípios de nossa memória de vigília, já que não relembram o que é essencial e importante, mas o que é acessório e despercebido. 3. Tem à sua disposição as impressões mais primitivas da nossa infância e até fazem surgir detalhes desse período de nossa vida que, mais uma vez, parecem luz triviais e que, em nosso estado de vigília, acreditamos terem caído no esquecimento há muito tempo. Verei um. Verei um.